Oi pessoal, pra quem me conhece meu nome é Alex Hoje eu vou mostrar aqui meus flores de codona com um dia Olha, eles nasceram hoje aí, ó, eu coloquei aí Esse aqui, esse que é lá na rocha, não é o que é ganizé, olha Nasceu esse amarelinho aqui, olha Aí só esse que ele é com que é amarelinho, o resto é pintadinho, olha Aqui Esse é bem espertinho, ó Nasceu hoje de manhã, olha lá como é que eles caram já Comendo, ciscando Olha Muito bonitinho, pessoal Por enquanto nasceu oito já Aí quem acha que me conhece é Me conhece é que talvez tira amanhã ou depois de amanhã Aí eu faço um vídeo com eles também Olha, pessoal Aí como eu não tenho nada pra colocar, eu coloquei a água aqui pra eles Pra eles, é comigo ali, ó Só que eu vou que arrumando um pebedor melhor Porque esse aqui não é muito bom, não Coloquei só pra improviso mesmo, tá ligado? Olha Eu não sei qual que é a gigante, ó Desculpa aí Tem uns frost que é gigante E tem uns que é comum Agora quem sabe qual que é gigante e qual que é comum, né? Olha As que eu quero dizer é que o que é gigante Provavelmente vai ficar na cena aqui uns dois dias Pessoal esse é uma caixa aqui ó muito bonitinho pessoal esse aná se espera já lá se escando comendo bebendo olha lá eu coloquei a areia aqui no fundo como vocês podem ver ó esse que é ciscando e com quarenta escurgia a fêmea começa a tocar e o macho começa a cantar e cruzar nela oi pessoal era esses carol o primeiro dia de vida deles e já nasce espera de ela eu joguei com essa ação no meio da areia também para eles ficarem ciscando olha muito bonitinho pessoal pessoal se você gostou do vídeo que seu like em baixo e se é a primeira vez que está vendo um vídeo aqui no canal entre no meu canal lá e e ver outro vídeo lá aí se você quiser gostar do canal que se inscreve aí valeu que a próxima